97 News Madeireira Real Do 97 News estamos aqui na avenida Jesuíno Lisboa no bairro Feliciano Pereira Devido a muitas reclamações por parte dos moradores, viemos aqui para observar de perto a situação do local Observe só, obra iniciada no ano de 2005 e levantaram a hipótese até de ser realizado o carnaval aqui Essa avenida acaba se tornando uma praça para o evento mumesco Enfim, viemos observar aqui a movimentação e as reclamações por parte da população tem fundamento Observe só, olha essa selva que se encontra aqui na avenida Jesuíno Lisboa Esgoto a céu aberto, estamos na estação mais quente do ano, já dá para observar né O que não falta por aqui é muriçoca Enfim, o setor de capina também tem que passar por aqui urgentemente Olha quanto mato E mais, essa avenida que teve início em 2005 Um pouco mais à frente, dá para observar que o calçamento parou E por isso, a população está reclamando e reclamando muito Vamos ouvir um morador e um representante aqui da comunidade Muito bem, para falar sobre a situação precária aqui da avenida Jesuíno Lisboa No bairro São João Embrumado Vamos falar com o morador aqui dessa avenida Vamos falar com o senhor Valdívio Que vai passar para a gente um pouco dessa situação aqui Dá para observar se fizermos uma visão panorâmica aqui da coisa Olha, observe aí a situação Olha o que os moradores estão tendo que enfrentar Que matagal, que selva é essa aqui na avenida Jesuíno Lisboa Valdívio, conta para a gente aí Toda a dificuldade que os moradores aqui dessa avenida estão passando A dificuldade aqui é grandiosa Com relação à urbanização aqui da avenida Jesuíno Francisco Lisboa A iluminação também muito precária A situação de segurança também muito precária Esperamos uma posição aí do senhor prefeito Para com a nossa segurança As nossas necessidades aqui serem supridas As obras tiveram início no ano de 2005 Só que dá para notar O Valdívio mora aqui no número 513 Na altura do número 513 E o calçamento parou Parou aqui A uns 50 metros atrás Isso Houve uma promessa aí de se retornar De se retomar, melhor dizendo O calçamento E concluir a obra, Valdívio? Com certeza A gente estava na expectativa Do ano passado Essas obras aqui Da nossa região aqui Serem concluídas Mas Devido Não sei o que Da prefeitura Pararam as obras As obras todas pararam E a gente necessita muito disso aqui Vocês procuraram a prefeitura de Tomado? Procuramos sim E o que foi passado? Passaram as informações Que ia concluir Esse objetivo aqui Mas até agora Não foi concluído Esse objetivo Existe um abaixo assinado Por parte dos moradores Cerca de 200 assinaturas Foram postadas Nesse abaixo assinado Pedindo justamente o que? Segurança Segurança Infraestrutura Cuidar desse matagal Dessa selva aqui Justamente Existente E o setor de iluminação Também Também Que está precaríssima Agora é o seguinte Em relação a segurança É bom a gente citar aqui Afinal Pela própria iluminação precária O que acaba acontecendo É o seguinte Traficantes Estão utilizando Alguns pontos Aqui desse bairro São João Para O tráfico de drogas Tanto Que já foi solicitado Algumas vezes A presença de rondas Frequentes Por parte Da polícia militar Para coibir justamente Essa prática A prática do tráfico de drogas Aqui nesse bairro Em Brumado Só para a gente fechar aqui Valdívio Eu sei que a indignação É muito grande Por parte dos moradores E você está aqui justamente Para representar Os moradores aqui Dessa localidade Queria que você olhasse aqui Para a câmera E fizesse um apelo Pedisse um pouco mais de atenção Afinal Essa parte aqui Da nossa cidade Dá para perceber Através das imagens aqui Que está abandonada Eu gostaria de pedir As autoridades maiores Que tivesse um anseio Maior com a nossa comunidade Que tivesse um pouco de atenção Com os moradores Tivesse um pouco de atenção Principalmente Com as nossas crianças Com nossos filhos Perceber a situação precária Em que se encontra A avenida Jesuíno Lisboa Aqui no bairro São João Estamos aqui para cobrar E para levar a informação Até você que acessa O 97news.com.br Sempre lado a lado Com a informação 97news.com.br 97news.com.br